O Estado é o Estado? Tchau, tchau. 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 Isso aí é óbvio. Não é um acondicionamento. Agora, a gente vai ver os dois, mas eles estão aí em estacionados. Então, vamos lá, vamos lá. É só isso, primeiro. A gente vai ver o melhor. Vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.